E olha só, a gente parte do teto de um supermercado da região central de Rio Preto, caiu ontem à noite, a gente tem algumas imagens feitas aí por telespectadores. Olha só, gente, chovia no momento do incidente e segundo a direção do supermercado, o forro de gesso não suportou o peso da água que passava pelas canaletas e acabou cedendo. Nenhum cliente ficou ferido, mas o susto foi muito grande, né? A gente está observando aí como ficou o teto, teto de gesso é assim, né? Quando fica muito úmido, muito pesado, acaba cedendo, mas por sorte nenhum ferido. Apesar do estrago, a loja já foi reaberta hoje.